Essa moça, essa moça é culpada de tudo isso. Eu te amarei por toda a minha vida, mesmo que eu não possa te ver. Eu posso sempre te amar, te sentir e te escutar. Outra vez. Me fala uma coisa, meu amor. De onde tirou esses peixes que ficaram maravilhosos? Viu só? Eu pesquei, eu cozinhei. Você nunca para de me surpreender, né? Sério, ficaram ótimos, eu adorei. Também não é pra tanto, né? É sério, eu adorei. Olha, eu já comi quase tudo. O que eu não entendo é porque o meu é tão grande e o seu é tão pequeno. Ai, que... O quê? Como é que eu vou explicar? Ai, que foi? Não, eu tô brincando. É que supostamente homens comem mais. Isso não é verdade. Também se presume que os homens têm que conquistar as mulheres, né? Isso é outra coisa. E você está me mostrando que um homem pode ser conquistado tranquilamente. É sério, eu acho que isso é outra coisa. Eu não acredito nisso de sexo frágil. Bom, obviamente somos diferentes. E por isso não podemos fazer as mesmas coisas. Que idade você disse que tem? Quantos anos você tem? Muito menos que você. Ah, é? Olha, me fala uma coisa. O que foi? Queria provar o quê com tudo isso? Como assim o que eu queria provar? Disse pra eu te ajudar a comprovar algo. O que era? Bom, que o medo pode ser superado. Quando você estava lá em cima, estava apavorado. Não, não estava apavorado. Ah, não? Não. Jura? Bom, estava só um pouquinho. Um pouquinho assim. Mas você superou. Superei. O que eu queria comprovar é que quando a pessoa se liberta do medo, se deixa levar e escuta um pouquinho o coração, podem acontecer coisas incríveis. Você é incrível. Beijo de peixe. Ai, aquela invejosa da Carolina zombou de mim porque não acredita que eu tenho um gato médico. Bom, ela ficou com a ideia de que ele é meu namorado e eu não esclareci isso. Ai, Camila, por que você não esclareceu? Você, na verdade, o Carlos não é seu namorado. Você pediu pra gente falar a verdade. Então eu vou falar a verdade, Fê. Vamos disputá-lo. Mas eu vou ganhar porque eu gosto muito mais dele. Ai, Camila, é sério. Olha, é que... Eu sei o que eu estou dizendo. Ele vai ser meu namorado logo, logo. E eu tenho certeza que quando a gente ficar sozinho, ele se declara. Ai, aliás, preciso que hoje me faça outro favor, amiga. Outro favor o quê? Quer que eu diga outra mentira? Isso não, eu não vou entrar nessa. É, porque eu quero ir lá na casa dele. Você sabe, pra ir conhecendo a família. Como você vai à casa dele se nem te convidaram, Camila? Ai, eu quero saber como vivem, como são os pais dele. Por que você não quer que eu vá? Ah, não quer que eu fique em vantagem, não é? Camila, para de agir como uma pateta. Pateta vai ficar você quando eu chegar com a notícia que o Carlos é meu namorado. Olha só, sabe de uma coisa? Se sabe contar, não conta comigo, amiga. Eu não vou mais te ajudar, tá? Por quê? Tem planos pra tirar ele de mim? Não, não seja boba. Olha, acontece que... Hoje é aniversário do meu pai. E eu não posso te acompanhar porque sempre comemoramos em família e eu tenho que estar lá. Ah, não, Fê. Não, porque logo hoje tem que me ajudar. Bom, foi o dia que o meu pai nasceu, o que eu posso fazer? Pois é, mas não, não podem comemorar outro dia? Não. Perdeu a tarde toda ontem, né, compadre? Deu pra ver que tem moral alta com a patroa. Entenderia. Até que você tem seu charme, hein? Meu patrão Pedro pode ser pobre e dominado pela patroa, mas feio ele não é, não, vai. Ô, já chega. Parem de dar uma de palhaços, senão a patroa pode escutar e pensar que eu ando portando vantagem. Se a patroa ouvir, não tem problema. O problema é se o marido dela ouvir. Ô, já chega, tá? Parem de gracinha, senão a coisa vai ficar feia pro lado de vocês. Tô falando sério. A dona Marisa é uma mulher boa, simples, admirável, que merece todo o nosso respeito. Além do mais, é ela que está matando a nossa fome. E eu não vou permitir que vocês fiquem brincando, colocando em dúvida a sua integridade. Vamos, vamos, cuidem das plantas antes que eu me aborreça de verdade. Andem logo. Caramba, tá parecendo que ele acordou com o pé esquerdo hoje. Era só uma brincadeira, mas acho que ele tá estressado, né? Doutor Carlos? Oi, doutor Márcio, como vai? Tudo bem, estava lhe esperando. Que bom. Já tenho os resultados dos exames do Altamirano. Ah, é? E então, algo grave? Encontramos uma grande lesão na válvula mitral. E há sinais preocupantes de obstrução na irrigação coronária. Seu paciente corre perigo. Porque além da fadiga que pode sentir, a qualquer momento, por um esforço ou uma emoção forte, ele pode ter um colapso. Eu vou ligar agora mesmo pra ele para conversarmos. Doutor, me permite estar presente quando entregar os resultados ao seu Fernando? Na verdade, se não se incomodar, eu gostaria de informá-lo. Não, não, não tem problema nenhum. Então, eu espero vocês dois no meu consultório. Muito obrigado, doutor. Até logo. Até mais. Alô? Oi, mamãe, tudo bem? Almoçar juntos? Mamãe, eu não sei se eu vou poder. Eu tô muito ocupado. Filho, estou muito preocupada com tudo o que está acontecendo. Eu preciso falar com você. Tudo bem. Nos vemos lá. Eu te aguardo, meu amor. Eu também quero ir com você, Marisa. Quero falar com o Carlos. Não. Primeiro vou falar em particular dos assuntos da família. Também vou falar com ele do que me contou em relação ao Luiz. Depois, você aparece. Tudo bem? Oi, minha linda. Olha, comprei umas flores para enfeitar a casa das minhas princesas. Quer que ajude a plantá-las? Olha como eu quero plantar suas flores. Amélia, o que você tem? Ainda pergunta o que eu tenho. A minha vida é um peso, Pedro. Olha, eu não vim com intenção de brigar. Ai, você nunca tem intenção de brigar, mas sempre acabamos nisso. Amélia, meu amor, por que você não respira fundo e diz o que você tem? Ai, chega. Me deixa ajudar. Ninguém pode me ajudar. Mas quer saber, já que insiste tanto, o problema é que eu não suporto a mulher na qual me transformei. Ai, tá, meu Deus. Vai continuar com isso? Supera isso. Tá sempre se queixando o tempo todo, ao invés de ficar agradecida pela melhor filha do mundo que nós temos. A Fernanda é um presente pra você, mas não é sua filha. Fala, por favor. Não comece com isso, tá? O que foi? Tá sofrendo? Supera, Pedro. A Fernanda não é sua filha. Para de sentir uma felicidade que não é sua. A Fernanda é minha filha. Ah, não seja ridículo, por favor. A Luísa Fernanda é filha do Luís Monteiro. Mesmo que você não goste, a Fernanda é minha filha. Não me deixa falando sozinha, Pedro! Não acredito. Acho que eles brigaram outra vez. Mãezinha. Mãezinha, o que foi que tá acontecendo? Vai, por favor. Me conta, mãezinha. Confia em mim. Mãe, toda vez que eu chego, eu te encontro chorando e fico muito preocupada. Por favor, me diz o que aconteceu. Não foi nada, Fernanda. Se você quiser comer alguma coisa, tem recheio que sobrou das tortilhas. Vai fazer um lanche. Mamãe. Você tá com um problema muito grave. Não continua se esquivando. Mãezinha, eu sou sua filha. Te amo e... Tenho o direito de saber o que tá acontecendo. Por favor, para de ficar escondendo as coisas de mim. Mamãe, me diz a verdade. Seja o que for, eu quero saber. Mãe. Como assim se apaixonou por essa menina? É, sim. Carlos, você tem noção do que está me dizendo? Sim, mamãe. Claro que eu tenho. Claro que sim. Mas você não pode estar falando sério. Meu filho, você mal a conhece. Além do mais, tem um compromisso com a Isabela, que é a sua namorada. Ela sim. Oi. Que surpresa. Com tantos lugares nessa cidade, eu encontrei vocês aqui. Justamente onde vim almoçar. Oi. Carlos? Mamãe, o que tá te deixando tão triste? Você passa o dia todo triste. Olha como tá chorando. É que esta vida é uma porcaria, não era isso que eu queria. Eu a odeio. Olha, melhor você ir e não quero ver ninguém, minha filha. Vai com o Pedro, porque vocês dois nasceram um para o outro. Olha, mamãe. Mesmo que não me suporte, não vou sair daqui até você me dizer o que tá te deixando tão amargurada. Olha que eu não sou criança, mamãe. Com certeza vocês duas combinaram pra nos encontrarmos aqui. Meu amor, fala como se estivesse chateado por eu ter vindo. Peraí, me dá licença um instantinho. Meu amor, eu não vou mentir pra você. Eu disse sim pra ela vir. Porque eu achei que você fosse ficar feliz em ver a sua namorada. Mamãe, as duas sabem que nós não estamos passando por um bom momento na relação. Por que fez isso? Por isso mesmo, meu amor. Mas olha, já não tá aqui quem falou? Não! Anda, resolvam seus problemas. Olha, você não pode jogar no lixo uma relação tão bonita quanto a que você tem com a Isabela. Anda, conversa com ela que eu já vou embora. Beijo. Tá? Conversem e nos vemos depois. Com licença. Hum. Por que tá me encarando com a Celhar Freire? Isabela, você e eu não temos absolutamente mais nada em comum. Entenda, por favor. Meu amor, nós temos uma relação super séria e estável. Me dói você dizer isso. Ué, você me perguntou. Meu amor, eu entendo você estar passando por um momento em que sente que o nosso amor esfriou. Mas, meu amor, dizer que não temos nada em comum é muito drástico. Isabela, eu estou sendo muito sincero com você. Eu não tenho assunto. Está me machucando com a sua sinceridade. Meu amor, me machucou hoje de manhã quando não me ligou pra dar bom dia. Como você sempre faz. Isabela, eu tive uma emergência com um paciente particular. O senhor Fernando Altamirão. Eu nunca falhei sobre minha intimidade. Por favor, respeita a minha decisão. Olha, mãe. Eu reconheço que muitas vezes não nos entendemos. Mas se não confiar em mim, em quem vai confiar? Mamãe, me dói te ver assim. Me dói te ver tão triste. Chorando. Confia em mim, mamãe. É que você não entenderia. São coisas... Coisas de adultos e você é só uma menina. Mamãe, eu sou uma mulher. Eu não sou mais uma menininha. Eu cresci e sou sua filha. Mãe, por favor, confie em mim. O que tanto te atormenta? É a... A solidão. Se sente sozinha. Por que você se sente sozinha, mãe? Você tem a mim. Tem o papai. E nós somos sua família. Nós te adoramos. Estamos aqui com você. Vocês não são a minha única família, Fernanda. A outra. A família. De onde eu venho. Sinto tanta saudade. Tanta. A sua avó morreu... Quando eu era muito pequena. Você ficou órfã quando era pequenininha. Quando eu nasci. Ela morreu no meu parto. Mãezinha. Eu sinto muito. Eu fui criada por uma babá. Minha nana branca. Uma mulher maravilhosa. Uma mulher que eu amei muito. E que deu muito amor pra mim e pra minha irmã. Então, então, você tem uma irmã? Eu tenho uma e tia? Mãezinha, por que eu não a conheço? A minha irmã se chama Mariana e você não a conhece? Porque desde que se casou, fui morar no exterior com o marido dela. Hoje eu lembrei dela mais do que nunca. E o seu pai? Me conta mais sobre o seu pai. Você está morta. Morta e enterrada pra mim. O meu pai. O papai morreu há 19 anos. A Amélia não tem culpa. Não, não tem, não. Ela é simplesmente como é. Mas era tão diferente antes. Vamos, vamos, vamos. Ah, gente, que cura. Deixa eu te ajudar, deixa. Vai com cuidado. Era uma menina feliz. Até que ele chegou na vida dela para mudá-la. Ai, minhas meninas. Se vocês pudessem me responder. É, eu sei o que diriam. Com certeza minha mulher tinha sonhado com outra vida, não é? Uma vida diferente. Uma vida com um marido que a enchesse de luxos. Algo muito digno dela. E não com essa miséria a qual eu a tenho submetido. Se tem uma coisa certa é que... Quando a fome entra por uma porta... O amor sai pela janela. Mas não, não, não. Porque o dinheiro não traz felicidade. Ai, como eu senti a falta de um passeio como esse, Pedro. O sol, as nuvens, o vento no meu rosto. Eu me sinto livre, Pedro. Como se nada me prendesse. Como se eu fosse aquela mulher de muito tempo atrás... Que sorria para a vida e se deixava surpreender por ela. Ai, Pedro, muitíssimo obrigada. Sabe, eu não conheço o marido da minha patroa, a Dona Marisa. Mas o que eu sei é que ela o ama com paixão. Mas anda triste, dá para notar. Eu já sei. Já sei o que vamos fazer. Claro. Vocês vão deixá-la feliz. Bom, ainda não a conhecem, não é? Mas, querem saber? Ela merece vocês e vocês merecem ela. Ontem à noite eu disse que era melhor a gente terminar. Eu já falei, por favor. Mas por quê? Por que sim, Isabela? Por que quer me trocar pelas suas mentiras? Além de mentir para mim um monte de vezes, você quer me deixar? Quer me castigar me deixando? Alô? Seu Fernando, que bom que me ligou. O senhor se adiantou, eu ia ligar para o senhor depois do almoço. Já tem notícias dos meus exames, doutor Carlos? Eu tenho sim. Quero saber se o senhor pode passar hoje à tarde no hospital para conversarmos com o doutor Márcio. Estarei lá. Vejo você no seu consultório. Tá, está bem. Não importa. Vai falar com o seu paciente. E depois a gente conversa. Isabela, eu já disse, por mim já está tudo resolvido. Não insista. Bom, eu não acho que um restaurante onde eu não fui convidado por você seja o lugar mais indicado para discutir o nosso futuro. Não acha? É que não há futuro entre nós dois. Por favor, entenda isso. Bom, eu sinto muito. Eu não aceito. Eu te espero no meu apartamento mais tarde. Meu amor, eu sei que podemos consertar nosso futuro. Nosso amor querido. Isabela, hoje eu não posso. Tô. Outra vez as pacientes são muito mais importantes do que nós. E com certeza vai ficar com esse paciente no hospital sem se importar com o que está vendo com a gente, não é? Não é? Graças a Deus que você chegou. Onde você esteve metido o dia inteiro, menina? Olha. Nossa, por que demorou tanto, Mariana? Ai, me perdoa, papai. É que eu saí para dar uma volta e, bom, me distraí vendo lojas, vitrines. O doutor Carlos me ligou. Quer me ver no hospital. Vou pegar meu paletó e você me acompanha. Sim, claro, papai. Com certeza. Me diz o que houve. Esteve lá ontem, Mariana. Me diz, você encontrou a Amélia. Não, não, não. Lamentavelmente, a Amélia não está mais no país. Assim que saiu desta casa, há 19 anos, ela foi morar em San Antonio, no Texas. Isso é sério? E mais cheios de cor para devolverem um pouquinho de alegria para minha mãe. Eu vou fazer como o meu pai. Eu vou dar para vocês muito carinho. Vou cuidar de vocês todos, todos, todos os dias. Com o amor, não precisam se preocupar, tá? E quando nascerem, para mim vai ser uma bênção. Uma alegria. Nossa. Mas duvido que eu possa ser mais abençoada e mais feliz que agora, nesse momento. Sabendo que o Carlos me ama. Me ama tanto quanto eu amo ele. Pareciera assim. Transcrição e Legendas Pedro Negri